E aí, galera do YouTube, é a Kanox Brothers na área e eu sou o Michael. Bom, galera, hoje a gente vai trazer aqui mais um vídeo de Hearthstone. Hoje eu trago um pequeno resumão da primeira ala da Liga dos Exploradores. Então, pra você que está curtindo ali, bora lá. Bom, é o seguinte, primeiramente você pode comprar essa ala ali, já está disponível, desde a última quinta-feira. Você pode comprar ela por Gold ou por dinheiro na vida real. Eu comprei por Gold, são 700 de Gold. Basicamente ela é uma ala que tem 3 desafios para serem enfrentados. Em que cada desafio você ganha 2 cartas, diferentemente das outras que tu ganhou uma carta só. Então você vai ganhar 2 cartas no primeiro, 2 cartas no segundo, 2 cartas no terceiro e por fim uma lendária. A lendária é sempre a mesma coisa. Você sempre ganhará uma lendária. Então bora lá. O primeiro desafio que você tem para enfrentar é Zinar. Zinar é um gênio que ele tem um poder heróico muito bacana. Que é o seguinte, compre um card e conceda um desejo ao oponente. Esse desejo vem vindo a partir dos turnos e com esse card de desejo que custa 0, você vai liberando coisas. Muitas vezes vem desejo de liberar um Lacaio com 2 de custo. Muitas vezes tem um que é de 3. E basicamente é isso. Ele não é difícil no modo normal, no modo heróico eu teria que fazer outro vídeo explicando. Mas basicamente ele vai utilizar Lacaios com Fúria dos Ventos para tentar dar um estilo de deck agro em você. Então eu escolhi para enfrentar ele um Face Hunter que é ainda mais agressivo. Então não creio que tu vai ter muito problema. Sempre procura ter Lacaios de baixo custo. É claro que você vai pegar e vai ganhar muitas cartas a cada turno que se passa. Então também pode ser uma boa você ter bastante remoções. Você com remoções não vai ter tanto problema. Então tu poderia utilizar as cartas que ele dá e até mesmo utilizar remoções. Eu creio que qualquer classe seja apta a vencer ele, tu não terá muito problema. Mas eu dei preferência para decks agros. Como eu tinha dito, depois que você pega e vence ele, você vai ganhar duas cartas. Ou seja, a primeira é o Dines dos Zephyrus. Que é uma carta de 5 de mana com um corpo de 4 barra 6. Ela tem um efeito que é o seguinte. Sempre que você lançar um Feitiço em um Lacaio aliado, lance uma cópia do Feitiço nesse card. Ou seja, ela serve como um duplicar de equipamentos. E a segunda carta que você ganha aqui é o Escaravelo Adornado. O Escaravelo Adornado tem a curva 2 e tem o corpo de 1 barra 1. O grito de guerra dele é Descubra um Kaide com 3 de custo. Ou seja, você utilizaria ele na segunda rodada para ter uma curva 3 na terceira rodada. É basicamente isso daí. Vamos para o segundo desafio ali, que é o Guerreiro do Sol Fuerix. Ele é basicamente o seguinte. O seu poder heróico dele é que quem controlar a Aste do Sol fica imune. Então basicamente ele vai começar imune com a Aste do Sol, que é um Lacaio de 3 barra 5. Com o último suspiro que transforma para o oponente. Ou seja, quem matar a Aste do Sol ganha ele. Ele vai fazendo a troca ali. Então basicamente também eu escolhi o Face Hunter, que eu creio que seja um pouco mais forte. E mais tranquilo, logo no segundo turno eu já consegui pegar e ganhar dele. Ganhar a Aste do Sol. Nisso eu fiquei imune. Então basicamente não tem mais muito o que fazer. Os Lacaios deles não são muito fortes e não vai ser difícil de você pegar e continuar controlando o game ali. Basicamente é isso daí. Depois que você conseguir controlar a Aste, você dá tudo na cara dele. Faz todas as trocas, como você acha normal. O pior monstro dele seria um 5 barra 2 no modo normal. Que ele dá 5 de dano em cada oponente. Mas mesmo assim, eu acho que qualquer Lacaio com 1 de custo já estaria apto para você pegar e matar ali. E se você é como eu ali, que é um Face Hunter. Você tem uma arma, você pode utilizar a própria arma. Que apesar de você apanhar, você vai sair imune controlando a Aste do Sol. Então não vai ter muito problema também para você ganhar aqui. Os Lacaios com o Provocar também podem ajudar. Caso você esteja aqui com a dificuldade de montar um Face Hunter. Então você pode pegar alguma outra vocação que possa te dar um bônus com os Lacaios de Provocar. Também é uma opção, acabei não falando. Mas também é uma ótima opção para você controlar depois que você conseguiu a Aste do Sol. Você proteger ali. Então também fica a dica. Bom, como eu tinha dito, você vai ganhar mais duas cartas por terminar esse desafio. Uma delas é a Pedra Evocadora. Que tem Mana 5 para ser usada e tem um corpo de 0 barra 6. O efeito dela é o seguinte. Sempre que lançar um Feitiço, evoque um Lacaio aleatório com o mesmo custo. Então basicamente você utilizaria ela para algum deck de remoção. Não queria que vá ser usada. Mas é claro que tudo vai de testes e pode ter êxito no futuro. E o segundo é um Lacaio com 5 de Mana também, que é o Sentinela Anubisac. Ele tem um último suspiro que é basicamente o seguinte. Quando ele morre, conceda mais 3 mais 3 a um Lacaio aliado, aleatório. É basicamente parecido com o Sectário Sombrio. Com um corpo um pouco melhor e com muito mais Mana para ser usado. Bom, o nosso terceiro desafio é a Fuga do Tempo. Ou seja, basicamente perante a história você entrou no Tempo, você derrubou os Guardiões, você conseguiu o Cetro e tem que escapar. Porque a partir da hora que você pega o Cetro ele começa a desmoronar. Então você vai ter que aguentar 10 segundos. É como se fosse um Survival. Na verdade é um Survival. É um desafio bem diferente dos outros que você já tem enfrentado. Então basicamente aqui, a cada rodada ele vai te dar algumas coisas e vai invocar vários monstros. Entre eles tem um Golem com 10 barra 10. Tem um que é 7 barra 7. Tem o Atributo Divino que é Escudo Divino. Então basicamente você tem que sobreviver. É isso. Então aqui pode ser útil o Lacaio como Caçador Profissional. Que é aquela que derruba Lacaio com 7 ou mais de ataque. Porque vai ter 2 a 3 ali. E também tem outras cards que pode. Mas a melhor forma, eu consegui derrubar esse aqui com o próprio Hunter também. Não tive nenhuma dificuldade no modo normal. Mas a dificuldade se alastrou no modo Heróico. Então eu acabei utilizando o Freeze Mage. Pra quem não sabe, o Freeze Mage é aquele deck que tem bastante coisa com congelar. Como ele não tem cartas, como ele não pesca cartas, como ele não utiliza nada. É muito fácil você utilizar o combo de Imagem Espelhada. Que é aquela carta de 1 de mana do Mage. Com aquelas cartas como a Seta de Gelo. Como aquela carta que tem 4 de mana, que agora não me veio o nome. Que dá 1 de dano em cada e congela até 3 Lacaios. A própria nova Congelante. E todas as outras. Tem a Nevasca. Essas cartas ali, além de dar dano. Faz com que eles não possam atacar num turno. Ou seja, é um turno garantido pra você. Então não vai ter muito problema ali. Sem falar também do Agoureiro, a Polimorfia. Essas cartas aí são muito bacanas. E são do conjunto básico. Então é muito fácil também você conseguir terminar esse desafio ali. Com um bom deck de Freeze. Também tenho que ressaltar que os Lacaios com o Provocar são bacanas também. Eles vão te dar uma grande vantagem com a Lacaios como a Rota Lodo. Ou quem sabe a Zucrinatron. Que tem Escudo Divina e Provocar. Bom, terminando a Fuga do Tempo. Você vai ganhar mais 2 cartas. A primeira é uma carta de Xamã. Que é o Elemental Tonitruante. Esse Elemental tem o custo 4. E um corpo 2 barra 6. O efeito dele é o seguinte. Depois de jogar um Lacaio com Grito de Guerra. Cause 2 de dano a um inimigo aleatório. E a segunda carta que ele dá é a Provação Divina. É um segredo de Paladinos. Ele tem o custo 1. E tem o seguinte efeito. Quando seu oponente tiver 3 Lacaios ou mais. E jogar outro, destrua-o. É mais um segredo para os decks de Paladino. Bom, ganhando o Desafio do Templo. Você vai ganhar 2 cartas também. Uma delas é o Vulto Antigo. Tem um Grito de Guerra bacana o seguinte. Embaralhe no seu deck uma Maldição. Antiga. Que ele causa 7 de danos ao ser comprado. Então ele é um Lacaio com 4 de mana. Com um ataque absurdo de 7. Ou seja, 7 barra 4 é o seu corpo. E o outro é a nossa querida amiga lendária. Que é o Reno Jackson. Deve ser parente dos outros exploradores lá. Que a gente já tinha. Bom, enfim. Ele tem o Grito de Guerra o seguinte. Se você não tiver nenhum card repetido no seu deck. Cure a vida inteira do seu herói. Bom, fora os 3 desafios que você adquire comprando a ala também. Você ganha mais 2 desafios de classe. Entre eles é enfrentar o Zinar. Que é um gênio lá. Com o Garrosh e Grito Infernal. E também você tem o direito de enfrentar o Guardião do Cetro lá. Que você vai enfrentar com o Bruxo. Que é o Gul'dan. Vencendo com o Guerreiro. Você vai ganhar a carta Destruidor Obsidiano. Que é uma carta de custo 7. E tem 7 barra 7. Também ela tem o efeito de seguinte. No final do seu turno invoque um Escara Velho. 1 barra 1 com Provocar. Pode ser bem útil para a Dex Taunt. Ou quem sabe para o deck Guerreiro Controle. Se é que você vai conseguir tirar alguma carta. E ganhando com o Gul'dan. Você vai ganhar uma carta que é o Ambulante das Trevas. Ele tem 2 barra 2 de corpo. E gasta 2 de mana. O grito de guerra dele é. Descubra um card com 1 de custo. Olha para ser sincero. Eu acho que esta carta aqui vai entrar no deck Zou. Bom galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo. Foi mais ou menos um resumão. Tentei fazer o mais rápido possível. Espero que você tenha gostado. Então se você está em dúvida entre comprar ou não. Esta aventura. Eu diria que deve ser bacana. Pode ser que tenha aventuras melhores para comprar. Com certeza tem. Mas é basicamente o seguinte. Você pode se divertir um monte. E de vez em quando devagarinho tu vai comprando todas as aventuras. Então quando sair o episódio 2. Eu vou trazer também a segunda ala ali. Que eu já tenho dinheiro para comprar. Então basicamente é isso. Eu gostaria de agradecer a você que tenha me assistido até aqui. E também gostaria de pedir para você. Clicar em gostei. Compartilhar o vídeo. E caso você não seja inscrito no canal. Pode se inscrever clicando ali. A gente tem. A gente posta conteúdo de Headstone. Toda semana. Um ou dois vídeos por semana. Fora ainda os vídeos de Tibi e de outros jogos que a gente posta aqui. Então basicamente é isso daí. Gostaria de agradecer a vocês. Muito obrigado por tudo ali. Que Deus abençoe você. As playlists estão no final do vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.